Boa tarde pessoal, estou aqui na rádio Turismo FM, Goiatuba Goiás, estou aqui com o nosso amigo locutor Marco Berulo Marco Berulo com vocês aqui, fiquem ligados pelo Instagram da Turismo FM, tá bom? Arroba Turismo FM, promoção com parceria do nosso querido amigo Broca aqui essa semana Pão vai quebrar, o trem vai descer a folha, me adicione no seu Facebook Marco Berulo Sempre tem as lives lá, sempre com muitas promoções e brindes, então participa, vamos junto, a força é essa E é o único mototaxi em Goiatuba que trabalha com cartões de crédito e débito Exatamente, o mototaxista mais rápido da cidade de Goiatuba e região é o Broca, que trabalha com cartões Você pode estar passando cartões aí, tá bom? Trabalha do meio dia até uma hora da manhã durante a semana, até sexta-feira E dá uma hora da tarde até as três horas da manhã durante o final de semana Só o Broca faz isso por você Ah, Broguinha, dá vontade? Boa tarde pra vocês e até mais!